Uh, planta mais mafo, pra gente queimar Uh, planta mais mafo, pra gente queimar Girando no espiral verde, sempre decorado com IP Viajando nas ondas das plantas, os males a gente espanta Nas copas das árvores que caia, em um topogão de samamaios Nessa louca vida na natureza, na tocha pra acender a fogueira Uh, planta mais mafo, pra gente queimar 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 E aí